Separei o role, quem sabe a gente se esparve algum role Situações que só o tempo pode resolver, só falar de nós Eita caralho, eita desgrama Eita caralho, eita desgrama Yeah, você é o Scose, mas você tá ligado que você é mais sacada, use Yeah, eu vou te bater, então, Scose, excuse Você não faz o verso, mas você tá ligado, mano Que você não faz a rima, certeza que você não manja Porque você é a laranja, mecânica E se fosse use, mano, ia ter ponta laranja Como eu disse pro barrigo, sabe ouvindo o que? Você não faz o rap, você não entende que ele é preto Esse é o dialeto, faz o papo reto, porque eu tô concreto Você não faz o verso mais pesado, né meu mano Mas sabe que eu tô salto, você não tá entendendo que eu nem falo de molho A questão, meu mano, é que pra você chegar perto do meu nível O mais próximo é o lápis do seu olho Porra, essa aqui é a fita, é o mais semelhante que você tem do J Pois você é idiota Quero você no preto, mano, na universidade do rap, eu tô a maior conta Você tá a maior conta, minha mano, é o que eu falo pro C Eu não chego perto do J, eu chego perto do rap, vamos aqui Tipo assim, minha mano, é o que eu falo pro C Você não é MC Você viu o Fantasma de Pirata, não Você viu o Fantasma de New Vint Esse é o papo, se liga meu mano Você fala merda, falando que eu quero chegar perto de você Eu tô aqui, você é a maior comédia Esse é o papo, eu tô na média Eu mostro pra você Que você tá com o bigode falso, mano Porque o seu bigode você não deixou crescer Agora vê se respeita Calma aí, tem mais um verso, mano Que eu demonstro Aê, primeiro round, certo pra mim Vamos por ordem de rima daquele jeito Aê, quem gostou das rimas do JP, faz muito barulho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Skose JP 1x0 e tudo que vai Volta 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 E aí, Jota, mostra essa bag aí Oi? Mostra a bag aí E aí Bebe chave Jef escuche Chore Maurício Perdida Mais Bica Aê O Viva Viva Volta tail Calf Um ataca outro e responde, a plateia quer o quê? Sangue! A batalha é bate e volta e um ataca outro responde, a plateia quer o quê? Sangue! A plateia quer sangue mano, nessa fita agora mano que o nome acha Cê fala me dá pra parar deixa eu te explicar porque seu nível é baixo Nessa fita mano que eu mostro que eu sou guerreiro Você pagou DJ esperto, Jack Spare, mas tava no churrasco, era Jack Spare Esse é o papo, deixa eu te falar uma coisa mano, deixa eu te falar Cê fala que é ruim mano, foda-se, é que nem você então não vou copiar E é isso mesmo, deixa eu te explicar velho, tá ligado nessa fita Que cê fica balançando a cabeça mano Esse cara tá me tirando Jack Spare, de onde cê tirou isso mano aqui cê é artista Vai ser fiasco, cê dizia até de churrasca MC que só enche linguiça Mas cê tá ligado na linha, falou do bigode, do lápis, do olho, não fez fantasia e reparou na linha Porra, não tô entendendo mas cê tá ligado né mano, que eu chego rimando agora Foi rimando, cê é fraco, cê não faz esse pitali, tá ligado eu te ataco Cê não faz o verso por isso, cê é só o caco Eu sou o Luvitch, cê não entendeu? Pode pisar no seu mês ou martela, te dou um mês ou martela Pra ver se esse cara pisa fofo na favela Cê não faz o verso, cê não tá pegando rima de quebrada, cuzão Ei, cê não faz verso pesado, mas essa continuação Não veio fantasiado e foi sorteado Pra mim você é só o cabaço, na verdade foi sorteado sim Veio fantasiado de palhaço É isso Ae, por ordem de rima, família Quem gostou das rimas do Scoti faz muito barulho Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Quebrada É isso, esclarecendo É isso, esclarecendo É isso, esclarecendo